O festival se liga aí, tá chegando! Então bora aprender a fazer um storyboard pra ajudar no seu vídeo? Ó gente, nem precisa saber desenhar muito bem, é só pra ajudar o passo a passo na hora das gravações. Dá uma olhada como o meu ficou! Lápis e papel, agora é a sua vez! Lápis e papel, agora é a sua vez!